Senhoras e senhores, preparem seus motores! Boas-vindas ao Túnel Funil! Tudo pronto? Três, dois, um... Vai! Início perfeito! Esplêndido! Faltam duas voltas! Perfeito! Última volta! Brilhante! 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 Venceu! Corrida espetacular! Brilhante! 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 Senhoras e senhores, preparem seus motores! Boas-vindas ao Túnel Funil! Brilhante! Brilhante! Tudo pronto? Três, dois, um... Vai! Início perfeito! Vai! Vai! Você está na liderança! Brilhante! Última volta! Perfeito! Venceu! Desempenho brilhante! Um no Thomas contra Spencer! Senhoras e senhores, preparem seus motores! Boas-vindas ao Túnel Funil! Tudo pronto? Três, dois, um... Vai! Início perfeito! Perfeito! Esplêndido! Um outro corredor está na liderança! Perfeito! Última volta! Esplêndido! Venceu! Um campeão de verdade! Venceu! 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 Venceu!